Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Seus olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades e direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí, que diferença faz? Já pensou, tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou, tudo sempre igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Ser diferente é normal Ser diferente é normal Ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança diz que me usa mais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí, que diferença faz? Já pensou, tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou, tudo sempre igual Já pensou, tudo sempre igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal 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 Não é essa música É a outra Ser diferente é normal 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 Ser diferente é normal